Oh, riqueza! Peço que nós temos na cachoeira. Eu não posso virar não. Bom demais não, Dudu. Olha, depois eu vou descontar, viu? Conta o quê? Do salado de vocês, achando bom demais. Não, mas aqui não está caixando nada. Não está caixando nada. Não está caixando nada, não está caixando nada. Não está caixando nada, não está caixando nada. Não está caixando nada, não está caixando nada. É uma coisa diferente. É um arranque. É o quê? Um arranque. Um arranque. Não é não? E ele não tem bunda, não. É por isso. É por isso. Todos que não tem bunda... O que ganhou na frente, saiu de trás. Perdeu atrás e ganhou na frente. Foi. Mas ele é reto mesmo. Fique em pé aqui, vai. Fique em pé. Olha o tamanzinho. Olha o tamanzinho aí. Então não. Bunda de catote. Aqui. Agora aqui, olha. Bunda de catote. Bunda de catote. Eu vou dizer ela para vocês. Manda um bunda para a praia. Olha. Olha os prontos vocês aqui. Não, aqui é melhor que nós. Olha. Sim. Eu... 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 Eu vou dizer a coisa a vocês aqui. Deixa ele falar primeiro. Eu não sei se eu vou derrotar bom. Eu nunca vi dizer que eu ia dizer o negócio aqui. Eu não vou dizer. Não. Dizer o quê? Não, não. Não diga não. Dizer o quê? Boca fechada não é pra moça. Diga não. Olha, meu. Eu juro a vocês. Olha, olha. Olha a tora. Olha a tora. Maranhão. O Maranhão. Será que você bateu na nuca machuca? Olha. O Maranhão está aqui, viu? O Maranhão está aqui, viu? O Maranhão está aqui, viu? O Maranhão. O Maranhão. Olha, homem. Eu não sabia o que eu ia dizer. Eu dizia que ele dizia que é muito bom assim. E já se ligou uma coisa que tem nada a ver. Nada a ver é cego. Eu já lhe disse que nada a ver é cego. Mas ele não aprende. Por que é que ele está desconfiado? Desconfiado não? Desconfiado não? Desconfiado não? Desconfiado não? Desconfiado não? Viu? Vai começar não sei doido, né? Você conhece nós. Ah, meu Deus. Eu sei. Olha. Eu cumpri com você há muitos, muitos, muitos anos. Eu sei quem é você. Aí o que? Eu quero ver de fim. Eu já sei. Eu não vou nem falar. Eu não vou nem falar. Olha o Maranhão para lá. Olha o Maranhão para lá. Tudo bem. Eu sei. Não fico assim não. Aí ele se abaixa. É doido, é doido. Meu filho, a pessoa tem uma fase. A pessoa pode conversar. A pessoa pode conversar. A pessoa pode conversar. Ah, eu ouvi. A pessoa pode conversar assim. Parece com aquela coisa. Não tem nada a ver com como contar? Não é nem com ele que eu lhe disse. Mas não. Mas já veio, já veio, não precisa nem dizer. Não é que eu lhe disse não. Ele está com o Maranhão na mão. Ele já é. Tomado. Tu já sabeu que está aqui? Olha. 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 Olha a riqueza. Olha a riqueza. Riquinho. Olha a riqueza. Olha que coisa. Olha a riqueza. Se o Wink morasse aqui, o Wink era morto e viva. O que é, Doutor? Ele vai morrer. Pega no peito. Fica calado. Fica calado, Doutor. Como o Maranhão. Está na mão dele. É melhor, né? É melhor. É melhor. É melhor. É melhor. Diga. Diga. Não. Diga. Diga. Fale. 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 Fale falar. Fale. Se eu estivesse distante, eu falava. Ah, nós falava. Eu estou em cima demais. Então, aí quando pega... Está em cima demais. Eu não quero falar. Entendeu? É melhor. Olha. Você está vendo aquele serroto ali? Sim. Você está vendo aquele serroto ali, né? E aí? O nome pequenininho é serroto? Chama-se serroto. Eu pensava que serroto é aquele de serra, Paulo. Não. Serroto de serra. Ah, serra! Serroto de serra. Com silêncio. Você não me diz. Essas serracinhas. Essas serracinhas. Esse tipo de serra. Tem muito baixo. Tem muito baixo. Mas vocês estão arrudeando. Quem gosta mais? Vocês estão arrudeando. Vocês estão arrudeando. Estou com algum burrito, viu? Quem gosta? Gosta. Gosta. É uma receita. Maria. Tanto tem comida como água. Ei. Olha o Taís do lado aí. Ei. 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 Leão. Ih, tem mais. Tira-lhe. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Custaria do cara. Puxa. Olha, Tiringa. Mola para ali. Machado, olha. Mola para lá. Ó. Será que ela tem a branca da cabra de Machado lá? É mesmo. É. É. na beira do rio, a cara dele. É, é o rio. É o rio, mas é o rio. É o rio, mas é o rio. Quando nós formamos passar ali, quando eu vou lá vocês na rua, vocês nunca andavam no shopping, eu vou lá vocês no shopping, aí eu vou passar, aí eu vou entrar na barraia, vocês me abarraram. Viu? Vai ter uma bota do maranhão lá para lá? Bota o maranhão lá para lá? Não, senhor. Tem uma maranhão aqui. Quem tem uma maranhão? Elas chamam de perfeição. Por quê? O que é que é o maranhão? Por que vocês dois estão cismados, hein? Mas vê que não tem medo desse maranhão aí, João. Hã? Vê que não tem medo, senhor João. Eu sei que já estou com o outro. E por favor, você queimou de cima. Hã? Agora seu, entra ali, dentro daquele canto, um maranhãozão desse aí. Vai! Só segurar. Tá bom. Vamos descontar, viu? Vamos descontar um mês aí, de coisa aí. Tá bom, tá bom. Obrigado aí. O banho foi bom. Nós estamos aqui num churreiro maravilhoso. Galera, tchau.